Talvez esse cão selvagem queira atrapa... A leão... A girafa tá correndo... Oxi! A leão amiga já grudou e eu não tô nem vindo! Grudei! Agora o negócio é apertar... Vocês viram que é impossível apertar no lugar certo! Tamo grudado numa girafa! Estamos grudado... Tá chegando o terceiro leão! O terceiro leão tá chegando! Fala cremosidades! Eu sou o Guino Cremoso e estamos aqui com mais um vídeo e vídeos de Wild Savannah! Como vocês me pediram, hoje nós estamos jogando de leão... Territorial, dominante da Pedra do Rei! Estou aqui com minha parceira, Yali! Estou vendo que há um rival atacando uma das minhas presas aqui! E agora minha parceira e eu vamos lá arrasar com ele! Ó, ele tá vindo pra briga! Vai! Voa nele, parceira! Voa nele! Ele é o leão da juba preta! Voa nele! Território primeiro, comida depois! Voa nele! Voa nele! O bicho tá aí correndo! Voa nele! Tá, aleou, aleou a amiga e quero voar nele! A minha estamina já ficou com Deus! Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele não quer brigar Ele não quer brigar, mas ele vai Oxê, ele quer brigar com a Leu Amiga Menino, chegou o parceiro dele Leu Amiga é agora O parceiro dele é igual a mim A Leu Amiga vai ficar doido agora Que linda Boa, boa Leu Amiga, boa O leão aqui tá batendo na cara da Leu Amiga A menina, a minha tela tá no vermelho aqui Que linda O vídeo já começou com o barraco de leão Matei um Matei um Leu Amiga, temos que arrasar o outro Matou Leu Amiga e eu arrasamos Arrasamos Dá até o rugido aqui pra mostrar Quem é o leão dominador da pedra do rei Ah, agora como é que faz o leão calar a boca Vai ficar meia hora rugindo Pronto Agora Agora sim, gente Agora seria o que? Interessante A Leu Amiga e eu caçarmos uma presa Eu tinha visto uma girafa por aqui Mas Olha, tem um outro leão ali Se esse leão chegar à pedra da pedra do rei Ou atacar a Leu Amiga ou eu Ele vai sofrer Mas parece que ele vai ajudar a gente a caçar Tem uma girafa por aqui E seria muito bom saborear uma carne suculenta de girafa Eita, Leu e eu Estamos indo agora aqui no oásis da pedra do rei Porque, ó A girafa tá ali Vai ser agora Vem, vem agachada, Leu Amiga Se agacha aí, Leu Amiga Tem uma girafa ali Mas a gente tem que pegar ela de surpresa Pra poder ter uma chance A girafa é uma presa difícil de ser atacada Ela não tá vendo a gente Porque a gente tá aqui camuflado na grama E tem vindo um leão lá atrás Quem sabe ele ajuda Talvez esse cão selvagem queira atrapa... A Leu... A girafa tá correndo... Oxi A Leu Amiga já grudou E eu não tô nem vendo Grudei Agora o negócio é apertar... Vocês viram que é impossível apertar no lugar certo Estamos grudados numa girafa Estamos grudados... Tá chegando o terceiro leão O terceiro leão tá chegando Será que ele vai ajudar? Ele tentou grudar, mas ele levou um coice Menina Um coice de girafa Vamos aqui A Leu Amiga e eu Grudado cada um numa coxinha Pra recuperar um pouco de estamina aqui Tá chegando o leão de todo lado Grudei de novo Grudei de novo Agora dois leões Cada um em uma coxinha Tá chegando leoa por todo lado Uia Errei aqui Vou tentar grudar na frente Grudei Grudei na frente aqui Menino Olha pra isso Estamos grudados numa girafa Meu Deus Menina Tem leão pra todo lado Estão tudo se pendurando na girafa Menina A girafa caiu É agora Tem que pegar no pescoço da galinha Pega no pescoço da galinha O leão ali pegou O leão pegou E esse cão selvagem aqui, gente Isso Ali o Amiga já arrasou Pronto Peguei o cão selvagem aqui Alguém pega essa girafa Poxa Esse cão selvagem não vai se alimentar da minha presa Que leão ousada Gente do céu Começou uma briga aqui de leões Eu vou arrasar essa leoa Essa leoa vai sofrer Ela já foi embora Já Esse cão selvagem aqui foi pego de novo Eita A leoa não deixa eu matar esse cão selvagem A leoa é safada essa leoa E a girafa já morreu Pelo menos Menina Estão ali Segurando A girafa morreu Conseguimos Derrubar uma girafa Rugido da vitória Caramba, gente Eu achando que A vida de leão Macho Proprietário Da pedra do rei Seria fácil Mas não é fácil Não Mas pelo menos Por hoje Vamos ter um jantar Aqui Eu vou comer bem na coxinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Galera Se você gostou Deixe o seu like Se ainda não é inscrito Se inscreva no meu canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Beijotas de luminosidade Bye Bye Tchau 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 Tchau